Se não bastasse o preço do Bitcoin muito baixo, que puxa todo o mercado das criptomoedas ainda mais para o fundo, a gente vê um levante do governo norte-americano, como uma espécie de caça às bruxas, às criptomoedas. Mas, aparentemente, algo está sendo feito a respeito desse assunto, que pode viabilizar um retorno do mercado cripto em relação ao seu preço e até mesmo melhorar certas questões em torno de fundamentos. Vamos entender essa história. Olá, pessoal. Aqui é o Marcos Eduardo. Seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto. Desde já te convidado a se inscrever e ativar o sininho das notificações. E deixa um like também, assim você me ajuda bastante. O primeiro link que estará aqui na descrição é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando o meu link para cadastrar, se você tem um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade. Então, dito isso, olha só isso daqui. A regulamentação da Comissão de Valores Imobiliários nos Estados Unidos, por meio de execução, não é uma maneira saudável de regular o setor e pode resultar nos Estados Unidos como um local menos atraente para empresas de cripto, sugere o CEO da Ripple. Então, como eu disse, está rolando aí essa espécie de caça às bruxas. O cenário de regulamentação lá está ficando cada vez mais difícil. E o meio que ele fala de execução é no sentido de que não existe uma conversa do órgão regulamentador, do governo, que chega na empresa e fala assim, ó, a gente vai começar a regulamentar as criptomoedas e essas são as nossas definições. Você vai ter que trabalhar assim, assim, como que você trabalha? Ah, eu trabalho assim, ah, beleza, então sem ter o prazo aí de tantos dias para adequar-se a isso tudo. E não, a regulamentação está sendo no meio da porrada, né? Pega lá, empresa A, vamos pegar aqui a empresa A. Empresa A, vamos analisar, ó, tem isso, isso e isso e isso errado, ó, você vai pagar meio milhão de multa. Empresa B, você está com isso e isso e isso e isso errado, você vai pagar um milhão de multa. Ah, empresa C, você está com isso e isso e isso e isso, e você são dois milhões de multa e stop order de não sei o que. É isso que está acontecendo, né? Então, a verdade é que as empresas de criptomoedas pagam muitos impostos aí para o governo norte-americano e, ainda assim, eles não estão dando valor, né? Então, aparentemente, se eles não querem, tanto assim a presença das empresas, elas falam das criptomoedas, então elas vão começar a ser sediadas em outros lugares, basicamente isso. Em uma entrevista a Bloomberg em 3 de março, Brad Gerlinghouse, CEO da rede de pagamento digital baseada em blockchain Ripple, sugeriu que a abordagem de regulamentação da SEC coloque os Estados Unidos em risco grave de perder a oportunidade de ser um centro atraente para a próxima evolução do blockchain e cripto-inovação. Gerlinghouse observou que o caso da SEC contra a Ripple é a SEC simplesmente jogando ofensa e atacando a indústria como um todo, acrescentando que a SEC, se for capaz de prevalecer, haverá muitos outros casos similares. Ele sugeriu que a indústria cripto já começou a sair dos Estados Unidos, dado que seu processo de regulamentação de cripto está atrás de outros países como a Austrália, Reino Unido, Japão, Singapura e Suíça. Ele elogiou esses países por dedicarem tempo e consideração para criar regras claras de trânsito, acrescentando que a abordagem adotada pelo governo norte-americano não é uma maneira saudável de regular a indústria. Toda vez que eu falo o nome desse homem aqui eu vou falar errado, mas enfim, ele lembrou que quando entrou na indústria de tecnologia no final dos anos 90, havia propósito para proibir a internet devido às suas atividades ilícitas, mas o governo refutou a ideia e decidiu criar uma estrutura. Então, de mesmo modo, a gente vai ver que o que as empresas vão fazer é procurar outros lugares para sediar suas empresas e pagar impostos a outros governos. E isso não vai impedir o avanço das criptomoedas. Talvez venha a atrasar, mas impedir totalmente eles não vão conseguir impedir. E a grande questão em torno disso é que o Estado trabalha de forma centralizada, a tendência do Estado é sempre inchar, é sempre reduzir as liberdades individuais, e a tendência das criptomoedas é a descentralização, que é o extremo oposto do Estado. Então, como eles não podem proibir as criptos diretamente, porque ficaria muito feio, muito estranho, então eles tentam atrasar e burocratizar. Mas eu penso que as criptomoedas estarão presentes em nosso dia a dia, farão parte do nosso dia, tanto quanto a moeda fiduciária. E eu não acredito que o dólar real, o euro, eles vão parar de existir totalmente. Eu penso que as pessoas vão usar de acordo com a demanda que houver no momento. Quando for mais difícil, talvez uma negociação internacional, trabalhar com o dólar, trabalhar com o euro, a pessoa vai lá e pode muito bem utilizar uma criptomoeda. E toda vez que você tiver um país passando por uma crise, uma desvalorização de uma moeda, as criptomoedas também podem ser uma excelente solução, assim como foram também para a Venezuela. O pessoal parou, os comerciantes, durante muito tempo, não sei como está agora. Eu sei que há pelo menos um ano atrás ainda estava esse movimento muito forte de utilização de criptomoedas como meio de pagamento e como se fosse uma espécie de moeda não oficial, que é mais utilizada até do que a moeda estatal. Então, as criptos já provaram aí seu valor, realmente é algo que funciona, só que o Estado não vai desistir sem lutar. Isso daí é óbvio, tá bom? Então é isso pessoal, muito obrigado e até mais.